Vamos repercutir os acidentes registrados em algumas cidades da nossa área de cobertura. Começamos pela região Nordeste Mineira. Uma pessoa morreu na batida entre um caminhão e uma carreta na BR-367, próximo ao Menara, no Vale do Jequitinhonha. E é tragédia, né? Carreta e caminhão bater. É. O Fantônio está chegando aqui para contar como é que foi esse acidente, Fantônio. Por favor, meu amigo, boa tarde para você. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, quando se fala na batida frontal entre um caminhão e uma carreta, você mesmo disse aí, já é uma tragédia. Essa é a informação, era a informação inicial. Esse acidente ainda está em fase de registro pela Polícia Militar Rodoviária, na BR-367, a 5 quilômetros de Almenara. Mas aí, Nicomédias, depois veio a informação completa. Tem mais um ônibus e um automóvel. Então, a primeira informação é de que o motorista do caminhão, ele perdeu o controle, atingiu o automóvel. Nas imagens, é possível ver um automóvel de cor branca. Ele foi atingido de forma bem rápida e não foi muito, o impacto não foi muito forte. Mas aí, no ônibus, não, Nicomédias. O caminhão rasgou a lateral do ônibus, arrancou as tampas dos porta-malas e aí, infelizmente, veio o veículo logo a seguir, que era um caminhão para transporte de eucalipto, uma carreta para transporte de eucalipto. Aí houve a colisão frontal. A polícia ainda faz os levantamentos para saber o que aconteceu. Um dos motoristas morreu no local. Agora, Nicomédias, que poderia ter sido uma tragédia, evidentemente que a gente lamenta a morte de um motorista, mas poderia ter sido um acidente de proporção muito maior, porque esse veículo, ele bateu na lateral, na lateral esquerda do carro, do ônibus, onde, felizmente, ninguém ficou ferido. Esse ônibus saiu de Águas Formosas para Almenara. Ninguém ficou ferido no automóvel e no ônibus, mas, infelizmente, houve a morte de um motorista na colisão frontal. A polícia ainda está fazendo levantamentos para saber o que aconteceu. As pessoas que tiveram arranhões, felizmente, nesse acidente todo aí, nesse cenário todo aí, arranhões foram atendidas, mas não precisou ninguém ser encaminhado ao hospital para alguma coisa, apenas pelo susto, evidentemente, não é, Nicomédias? Porque quem está viajando do lado esquerdo do veículo e toma uma pancada dessa num ônibus, você imagina o susto que a pessoa tomou. Então, vamos aguardar o relatório da polícia sobre esse acidente. Obrigado pela informação aí, Fã Antônio e Pesso.